galera também estarei vendendo aqui minha fonte essa fonte 650 watts não é a fonte modular fonte normal da evga como vocês podem ver aí beleza estarei vendendo essa fonte porque ela não dá suporte para minha placa-mãe que é dos processadores e aqui ó vocês podem ver as configurações dela beleza pessoal ó quantos conectores ela tem eu não fiz um box dela beleza mas se vocês olharem aqui bem aqui ó sendo mais exato vocês podem ver aí ó as conexões que ela tem se alguém tiver interesse pessoal chama aí no zap e também faça o mercado livre na verdade também comprei essa placar também comprei essa fonte do mercado livre tá bom nunca utilizei tá nova se alguém tiver interesse tá eu vou entrar em contato comigo falarei o preço e formas de envio e formas também de modo de comprar no caso se alguém quiser mercado livre não tem problema eu faço se tiver mais um pouco mais de confiança quiser fazer via pixel sem interferência do mercado livre não tem problema também também fácil beleza lembrando aqui no mercado um pouco mais caro por causa que o mercado livre cobra algumas taxas para se poder vender o produto é isso aí vamos para o vídeo agora que realmente interessa e fala galera mais um vídeo para vocês hoje eu vou fazer um bolso aqui da minha fonte modular beleza não não vou falar potência agora mas vocês vão ver o produto também passou sem taxa e é isso aí vamos lá e mais fita e mais bem embalado vocês podem ver o plástico brilha e aparentemente o produto passou e eu tô sem nenhum impacto visível na caixa isso é muito bom e se não me engano 12 dias úteis para chegar também produto importado e custou em torno de 600 e alguns reais que eu não me recordo agora o valor da fonte o valor da potência da fonte de 900 watts é bastante coisa mas realmente eu tô precisando para um um pouco mais robusto e tirar que se fosse com bolha e aí 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 galera já pode ver que escrito 900 watts era para ser o w mas é o viado que a marca chai pirata pirata será que é pirata mesmo será que eu levei um golpe bom então vamos lá vamos ver que tem que ver com a caixinha e é como falei para vocês a caixinha não sofreu um dano, um transporte aqui, que é bem pesada, hein? Só que eu acho que ainda é um pouco mais compacta que as fontes brasileiras. Acho que as fontes brasileiras tem uma caixa um pouco maior, não sei se é porque é igual de lá, né? Os cabos, eles vêm todos soltos, não é, é uma fonte modular, né? Então, temos aqui todo tipo de alimentação, se você precisar de alimentação um pouco mais parruda, você pode comprar os cabos aí com as conexões um pouco diferente para estar conectando na fonte. Legal aqui que eles mandaram um cabo de força. Aqui, ó, não é o padrão brasileiro, que é de trispino, mas serve, né? Olha aí. Normalmente, os fabricantes brasileiros aqui, eles não disponibilizam esse cabo. Aqui eles disponibilizaram, o que não é ruim, vai dar para usar. É uma coisa a menos que precisa ser comprada. E aqui, dentro da coisa, toda a fonte. Está emplastificada ainda, nova, muito nova, mas podem ver, realmente é pequena. Toda a fonte é pequena. Aquelas fontes pequenininhas de 200, 250 watts. Toda a fonte. Estou. Estou-se Seriously? Estou-se aqui agora, estamos aqui agora. Estou-se com trafficantes, temos aqui agora. e vamos tirar aqui do plástico né vem um papel em cima aqui ó cartãozinho que que boas-vindas e nós temos aí nós temos a fonte o pior a placa-mãe 24 pinos exatas conexões exatas e de sata também aqui em cima temos quatro sei express de oito pinos e dois cpu cpu-1 e cpu-2 o pc-express como você gostaria de colocar aqui as configurações beleza pessoal isso aí foi barato 900 watts não parece mas bem pesada mesmo então esse foi o vídeo qualquer dúvida deixe aí nos comentários beleza temos os cabos também novos tudo novo é isso aí em breve hoje deve estar mesmo montando esse computador que para vocês que eu fui E aí E aí E aí